A sinergia entre AlphaTauri e Red Bull voltou com força total e temos visto os resultados dessa parceria no carro da equipe mais nova, justamente de Singapura pra cá. E como todos bem sabemos, pra 2024 a ideia é ter uma correlação muito mais próxima, o que pode implicar em mais performance para a mais jovem e finalmente cumprir a promessa de uma AlphaTauri competitiva, se é que vai se chamar AlphaTauri, já que estamos esperando o anúncio do novo nome. No vídeo de hoje vamos conversar sobre esse carro e também o fator Ricardo, que tem sido bastante elogiado pela equipe. Até o grande prêmio de Singapura, ou antes do grande prêmio de Singapura, a AlphaTauri se apresentava facilmente como uma das piores, talvez até a pior equipe do grid. O carro era o mais lento em muitas corridas, tinha pouco downforce, pouca velocidade máxima, uma aerodinâmica ineficiente e um mau gerenciamento dos pneus, ou seja, era o combo do desastre. O carro foi sendo modificado com muita frequência, mas mesmo assim não conseguiam atingir um nível de desempenho satisfatório. O chefe da equipe, Franz Tost, fez críticas públicas, falando que foi prometido a ele um carro competitivo e entregaram uma verdadeira bomba. Mas também, em contrapartida, os responsáveis pelo desenvolvimento do bólido afirmaram pro chefão que iriam corrigir a atrapalhada. E bom, pelo visto, cumpriram a promessa. Quando chegou em Singapura, um belo dun pacote chegou pra AlphaTauri e então os resultados começaram a aparecer quase que naturalmente. Inclusive, no Grande Prêmio do Brasil, só não marcaram mais pontos ainda, porque Daniel Ricciardo deu um azar de ser envolvido num acidente que ele não teve nada a ver e ainda ficar uma volta atrás de todo mundo por conta disso. Mas o ritmo de corrida por si só de Ricciardo e Tsunoda foi muito forte, o que dá a entender que a AlphaTauri poderia ter conquistado pontos valiosos no Grande Prêmio de São Paulo. Nas três corridas que tivemos há pouco tempo, no caso Austin, depois México e São Paulo, Tsunoda e Ricciardo somaram 16 pontos, sendo que antes a dificuldade de conseguir marcar era absoluta. Agora que estamos chegando no Grande Prêmio de Las Vegas, um traçado que ninguém conhece, a AlphaTauri tem esperança de um bom resultado, porque aparentemente é um traçado que dá maior ênfase à eficiência aerodinâmica. E isso acaba trazendo uma importante oportunidade, quase que uma bancada de testes para a AlphaTauri, para justamente colocar em prática tudo aquilo que conseguiu extrair do excelente potencial para permanecer no top 10 da categoria. Um ponto importante é que a AlphaTauri iniciou a temporada com o carro utilizando a suspensão do RB18 e depois mudaram justamente para a suspensão do RB19, o que desbloqueou um potencial extra em termos mecânicos. A suspensão tornou o carro mais estável, principalmente falando de plataforma aerodinâmica, o que é fundamental nesse regulamento de túneis Venturi. Em termos de design aerodinâmico, a nova suspensão não exigiu uma grande reformulação do eixo traseiro, porque permaneceu do mesmo jeito que estava em 2022, o esquema pushrod. O que facilita a implementação, por exemplo, da suspensão da Red Bull, aumentando essa sinergia entre os carros. No início da temporada, o carro sofria com um arrasto significativo, além da falta de downforce aerodinâmico. Com as atualizações, o AT04 reduziu boa parte do arrasto, que era o calcanhar de Aquiles, e também cortou a defasagem em relação a Red Bull, em termos de eficiência, pela metade. Tudo isso sem precisar revolucionar o conceito do carro, conforme a imagem que você está vendo aí, imagem essa do Fórmula Uno. As mudanças foram sim ocorrendo na parte lateral e também na traseira do carro, mas sem mudar o conceito principal. Tudo gira em torno do funcionamento do assoalho e pela busca da estabilidade aerodinâmica. A correlação com o túnel de vento tem sido boa desde agosto, lembrando que estão utilizando o túnel de vento da Red Bull já há algum tempo. E também há uma promessa do departamento de aerodinâmica de estarem mais próximos ainda da equipe satélite à Red Bull, o que pode significar aquele planejamento que vimos no início do ano de uma AlphaTauri lá na Inglaterra, do ladinho da Red Bull. A ideia é que a sinergia seja vista tanto do lado técnico, no caso CFD e desenvolvimento, quanto também do lado do patrocinador. E o que é dito é que o novo nome da AlphaTauri será algo mais parecido com a marca Red Bull. Aí eu já lembro automaticamente do Toro Rosso, mas com certeza não será o Toro Rosso. Outro ponto importantíssimo que precisamos salientar é que o AT-04 ainda não está com o seu desenvolvimento concluído. Novas peças estão sendo produzidas para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, porque em Abu Dhabi veremos o carro base de 2024. Como tenho citado em vários vídeos para vocês, as equipes estão fazendo testes para a próxima temporada, então muito do que vai acontecer no próximo ano, já estamos tendo um vislumbre agora. É claro que, em tese, aquilo que será apresentado no Bahrein no próximo ano, será mais rápido para todo mundo no caso. Então pode ser que a ordem de forças mude. Mas é bom saber que ainda teremos mais atualizações por parte da AlphaTauri, o que obviamente implica, em tese, em um ganho maior ainda e mais conhecimento do pacote para não cometer o mesmo erro no ano que vem. Mas um fator que não pode ser ignorado e que tem sido muito comentado pela equipe é Daniel Ricardo. O feedback dele tem sido crucial, de acordo com as fontes da equipe, para o desenvolvimento do carro, e desde que ele assumiu a titularidade, os mecânicos estariam maravilhados com o feedback. Os engenheiros sabem onde trabalhar, os mecânicos, o que fazer para ajustar, então a experiência do Daniel Ricardo tem sido primordial para o carro poder evoluir conforme temos visto. O CEO da equipe, o Peter Baier, fala que fizeram grandes progressos no ajuste do carro graças a Ricardo, e Daniel se envolveu extremamente e ajudou os engenheiros. E os pilotos têm manifestado uma grande satisfação com o bólido durante as reuniões. E como consequência de todo esse pacote de atualizações mais próximo da Red Bull e também do Daniel Ricardo, o CEO ainda diz que agora eles têm os pneus sob controle, já não são mais os mais lentos de reta, então, no geral, estão satisfeitos com a performance do carro até aqui, e vão disputar ponto a ponto com a Williams nos construtores. Tudo isso se resume ao seguinte, a AlphaTauri queria ser independente, mas não conseguiu performance para isso. Agora está voltando para debaixo das asinhas da Red Bull, para o conceito, vamos assim dizer, Adrien Newey, e os resultados têm começado a aparecer. Se em 2024 teremos uma nova Red Bull no grid, no caso a AlphaTauri sendo uma Red Bull branca, isso vamos ter que esperar para ver, mas a ideia das duas equipes estarem mais próximas com certeza é um indicativo muito forte de que veremos carros próximos, assim como acontecia lá para 2007, 2008, em que a equipe irmã copiava deliberadamente o carro da equipe principal. Enquanto estiverem ali no meio de pelotão, não vai ter muita chiadeira porque sempre foi o lugar da equipe, mas se por um acaso começarem a beliscar alguns pódios, pode ter certeza que vão cair matando na solução do grupo Red Bull como um todo. Quero saber a sua opinião aí nos comentários em relação a AlphaTauri, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e entrar na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou!